Em um abrir e fechar de olhos, o mundo mudou para sempre. Uma crise global sem precedentes, da qual nenhum país escapou. Na América Latina, temos enfrentado muitas adversidades. Alguns perderam muito mais que outros. Mas hoje, entendemos que a solidariedade é uma força que sempre nos acompanha. Há 50 anos, o CAF nasceu com uma missão. Cinco países unidos para promover o desenvolvimento sustentável e a integração regional para, desta forma, melhorar o bem-estar das pessoas e impulsionar a produtividade. Somos, hoje, 19 países, que somam mais de 600 milhões de pessoas. E apesar da distância e das barreiras que nos separam, devemos trabalhar mais unidos que nunca. Porque somente juntos conseguiremos ser bem-sucedidos. O mundo já não será o mesmo. Mas agora, podemos construir um ainda melhor. Mais harmonioso, mais limpo e eficiente. E para os desafios que nos esperam, nós do CAF temos duas palavras. Estamos aqui. Para acompanhar nossos países a se reerguerem e a prosperarem. Para construir juntos uma região de oportunidades, especialmente para os mais vulneráveis. Com infraestrutura que permita melhorar a qualidade de vida e aumentar a conectividade. Uma região de cidades vibrantes com futuro. De empreendedores e de empresas comprometidas com suas comunidades. De sociedades respeitosas com a natureza que compartilhamos e que devemos cuidar. No CAF, estamos há 50 anos acompanhando a nossa região no caminho ao progresso. Hoje, mais do que nunca, estamos aqui. E aqui seguiremos. Firmes com o nosso compromisso. Ser o banco de desenvolvimento da América Latina.